Sempre um membro Eu disse o que queria e não me lembro Eu era pra te ter ligado Mas perdi a noção do tempo Eu navego entre uma nova lua Outra lenta Eu já devia ter voltado Mas acho que vou ficar pra sempre Hoje eu não quero voltar Pra casa, pra casa O meu copo tá vazio Mas não é nada, não é nada Fiz o meu caminho nessa estrada Sem escada Eu passo o dia todo a ver quando ela acaba Hoje eu não quero voltar Pra casa, pra casa O meu copo tá vazio Mas não é nada, não é nada Fiz o meu caminho nessa estrada Sem escada Eu passo o dia todo a ver quando ela acaba Sei que é só veneno Mas eu acabo sempre por encontrar a cura E aí eu tô em dia como a Rosalia Só vejo com uma altura Já perdi o rumo pra essa vida fora E essa vida fura Se eu não falecer Dizem só o tempo que essa volta dura E essa volta é dura Essa volta é dura É quando um gajo nota que tá a dar a folga Pra não dar a fuga Vai ver sempre quem não perceba Eu vou celebrar na mema Eu vou celebrar na mema Na mema Queima um dread Queima o cash Queima o ego Queima o flex Queima tudo aquilo que ao ver Quem me esquece Deixa as pontas arder Já não resta mais nada Só mais um brinde com sabor amar Vou brindar sozinho Eu não sei amar Já corri contigo Vou-me pôr a andar Já corri contigo Tô-te a pôr a par Eu tô sozinho no meio da festa Tô no segundo sonho Deve ser Inception Eu vou ficar Hoje eu acerto Eu tô a girar Eu não tenho teto Eram só sete Eu já fiz o shake Não sobra pecado Que o diabo lê Eu subo essa onda Não dropa lê Só sigo o rumo Que a sombra quer Deve ser Saturno A ronda por perto Eu consigo tudo Pode estar à espera Hoje eu não quero voltar Pra casa Pra casa O meu copo tá vazio Mas não é nada Não é nada Fiz o meu caminho Nessa estrada Sem escada Eu passo o dia todo A ver quando ela Hoje eu não quero voltar Pra casa Pra casa O meu copo tá vazio Mas não é nada Não é nada Fiz o meu caminho Nessa estrada Sem escada Eu passo o dia todo A ver quando ela acaba Ei Sempre Esse caminho Eu não quero voltar Eu passo o dia todo Eu passo o dia todo Eu pronto Eu passo o dia todo Eu swipe Eu passo o dia todo Eu deceived Eu não sei o que eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou... Eu estou, eu estou, eu estou...